Boa tarde Luiz Tamioso falando de LT Moto Vlog De Farolpilha, Rio Grande do Sul, Brasil E aí meu povo, tudo certinho com vocês? Tudo bacana, tudo legal? Tô fazendo um caminho diferente hoje Pra aproveitar e bater um papo com vocês RS-122 É, temos que dar um pauzinho nessa moto que está aí na frente Fazer o que, né? Pneu frio aí, não, vamos lá Botando pressão Como diz o Ney O cara sai na minha frente acelerando, né? Não, tio 18 e 12 26 graus Que é algo incrível pra nossa região Mas é verão aqui, né? Então vem botar pressão, cara Tudo bem, pessoal? Tudo bem com os senhores, com as senhoras Com os meninos, com as meninas Com os indígenas Com os indígenas Agora descobri que Além do escape no cerrado Fábio Que é um cacique lá no Mato Grosso A gente tem O Alex Barbosa Alex Bomba Que se intitulou Índio também da fronteira Se bobear, todo mundo virou índio Aí é complicado, né? Vamos ficar por aqui Pra fazer o trevos Aqui já é 453 Que liga Bento Gonçalves A Caxias do Sul Como diz essa linda placa Estamos em Farrupilha É O movimento aqui é Frenético Nenei Lembra dessa palavra Que tu foi buscar no dicionário Frenético Mandando aquele salve Muito especial Pra todos Integrantes do nosso Grupo de WhatsApp Os amigos E motovloggers Um grupo bem bacana Estão surgindo Várias amizades É muito divertido Principalmente a pegação de pé Que um faz com o outro Alguns vídeos que o pessoal posta Fotos Imagens Seguindo o perfil da Elisângela Santa Catarina Santa Catarina Sempre com imagens Muito lindas De bom dia De fé De esperança É bacana isso Bacana a gente acordar Ver Um negócio legal Acordar Positivamente Digamos assim Estou aqui Estou aqui margeando A lateral Da RS453 Aqui sempre tem Um monte de carro Porque o pessoal Quer entrar à esquerda Para entrar na cidade Então como a gente estava dizendo O grupo está muito legal Aos poucos entrando mais Mais amigos Muita gente nova Que está começando o canal Agora Então sai bastante dica Bastante Informação Bastante Apoio Para quem está começando Isso é importante Quem está lá Com seu canal Com 30 40 50 E quer Aumentar Quer Logo Aquele sentimento De chegar nos 100 primeiros inscritos Bacana isso Um salve Aquele tradicional salve Para os assinantes Os assinantes Os antigos assinantes Os que estão com nós Desde o começo Claro Para os novos assinantes Também Que chegaram agora É muito legal O pessoal Tem comentado muito Tem dado dicas Sugestões de melhoria Dos nossos vídeos Muito bacana Essa interação Eu também Todo mundo Que me conhece Sabe que Gosto também De dar dicas Dar alguma sugestão De melhoria Sempre Com o objetivo Nunca de criticar Mas sim De colaborar Infelizmente Alguns Não entendem Dessa forma Acham que a gente Está querendo Ou precisa Criticar Mas a gente Não precisa criticar Ninguém A gente não tem Que provar Nada Para ninguém Absolutamente Como eu sempre digo O número De escritos É uma consequência A gente tem amigos Não tem escravos Ou seguidores Para que fique bem claro A gente quer ter amigo Isso que importa Daqueles como muitos Diferentes Varia um pouco O caminho Sempre o mesmo Movimentar um pouco A motoca Antes que comece A chover Aqui também A velha da chuva Parece que Está tacando Em vários lugares Aqui em Farrupir Apesar de quente Ainda não começou A chover Mas pela cara Não vai demorar Para chover Aqui também Olhando para o céu Olhando para cima Dá para ver Que está Começando a formar Dá para fazer Uma esquina Só numa marcha É Se for esquina curta Então Então pessoal É isso Deixando aquele abraço Especial Para todo mundo Todos amigos Vamos ficando por aqui Um abraço especial Fui Um abraço especial